Olá pessoal, eu sou o Emerson Dótica Curitiba e hoje vamos falar para você que é esportista ou gosta de fazer a sua atividade física, jogar uma bola, pedalar e usa óculos. Muitas vezes o óculos te dá uma certa limitação para o esporte que você gosta de fazer. Seja ele jogar uma bola, levar uma bolada no óculos, não deve ser muito gostoso. Ou basquete, ou até mesmo correr, fica suando, embaça o óculos. Nós temos uma grande sugestão para você, traga a sua receita, o seu óculos para nós copiarmos o grau e pode ser substituído pela lente de contato. A lente de contato vai te dar muito mais liberdade de você exercer melhor o seu exercício físico. Nós temos a sugestão de você substituir o seu óculos de grau pela lente de contato. A lente de contato vai te dar muito mais liberdade. Você vai poder correr, jogar o seu futebol, fazer a atividade física que você mais gosta com mais liberdade. Venha até a Ótica Curitiba. Venha fazer um teste das lentes de contato, da O2 Optics ao Com, lentes super confortáveis. Venha conversar com nós. Estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida. Venha até a Ótica Curitiba, na Rua Rio Grande do Sul 928, ou na Avenida Brasil 6436. Venha até a Ótica Curitiba, na Rua Rio Grande do Sul 928,